A partir de amanhã, usuários de telefonia, internet e TV por assinatura vão poder cancelar um serviço apertando apenas uma tecla, sem a necessidade de falar com um atendente. As empresas terão até 30 dias para responder reclamações sobre cobranças indevidas. E veja também, candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni tem até sexta-feira para fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Com a Copa, o país mostra para o mundo as oportunidades de negócio e a capacidade dos empreendedores brasileiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começam a valer a partir de amanhã novas regras da Anatel que vão facilitar a vida de usuários de internet, TV por assinatura e telefonia. Entre as normas está a validade mínima de 30 dias para créditos pré-pagos, a obrigação de responder uma reclamação de cobrança indevida em até 30 dias e de retornar a ligação de atendimento ao cliente caso ela caia. Os detalhes na reportagem de Carolina Rocha. A partir de amanhã, o consumidor que quiser cancelar uma linha telefônica, serviço de internet ou pacote de TV por assinatura, não vai precisar falar com o atendente. A empresa responsável pelo serviço está obrigada a disponibilizar o cancelamento automático na internet ou por ligação telefônica com uma opção que pode ser escolhida apertando uma tecla. A estudante Fernanda Brito já ficou 40 minutos esperando atendimento para poder cancelar uma linha de telefone. Foi difícil porque eles não atendem a gente direito. Eles demoram, ficam transferindo, transferindo e nunca vai para o atendente oficial mesmo para poder cancelar a linha da gente. O militar Pedro Guimarães passou por situação parecida e aprova a nova regra. Eu liguei lá, né? Fiquei ligando. Primeiro que demora o atendimento, né? Sem contar que eles não resolvem assim na mesma hora. Aí eu tive que ligar várias e várias vezes até conseguir. É uma boa ideia, né? Assim a gente não vai precisar ficar ouvindo mais aquelas musiquinhas enjoadas e tal. Para elaborar essa e outras medidas que vão facilitar a vida do consumidor, a Anatel levou em conta as reclamações feitas na sua central de atendimento. Somente no ano passado foram mais de 3 milhões de queixas contra empresas de telecomunicações, a maioria delas relacionada à cobrança indevida de contas. Esse problema a Anatel quer resolver fixando em 30 dias o prazo máximo para que a empresa responda a reclamação do cliente de uma fatura cobrada injustamente. Se não houver resposta nesse período, se o consumidor já tiver feito o pagamento, pode ter o reembolso de até o dobro da quantia. Quando eles mandam a cobrança que a gente reclama, então a gente reclama lá e fala que resolve e demora um bom tempo para resolver, né? E assim às vezes não acontece, né? Outras medidas que passam a valer a partir desta terça-feira são a validade mínima de 30 dias para os créditos de celulares pré-pagos, a obrigação de que qualquer promoção feita para novos clientes seja oferecida também a clientes antigos, a responsabilidade da empresa em retornar a ligação de atendimento ao cliente caso a chamada tenha caído no meio da conversa. Se não conseguir o contato, a empresa deve se comunicar por mensagem de texto com o consumidor. Bom, porque facilita, né? Porque a gente... tem vezes que a gente não tem culpa, porque cai a ligação, a gente já está gastando já pelo aquilo e agora não. Tipo, é uma forma de ressarcir nós, consumidores. É importante lembrar que antes de acionar a Anatel, o consumidor já deve ter tentado resolver a pendência com a operadora. Quem tiver dúvidas pode acessar o site da Anatel ou entrar em contato com a agência pelo telefone 1331. A Receita Federal abre amanhã, consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Nesta etapa, mais de um milhão de contribuintes também vão receber restituições de anos anteriores. O dinheiro será depositado na conta do contribuinte no dia 15 de julho. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone, no número 146. A Receita tem também um aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta, as declarações e também situação cadastral no CPF. Já está valendo o novo prazo de nove meses para o contrato temporário de trabalho. Antes, o período limite para a contratação temporária era de seis meses. A ideia é dar mais tranquilidade aos empregados afastados e diminuir a burocracia nas contratações. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. O contrato temporário, o trabalho temporário, é aquele que a empresa contrata quando existe um aumento extraordinário de serviço, como o comércio em época de Natal, ou quando a empresa precisa substituir temporariamente um trabalhador regular que, por exemplo, tenha entrado em licença médica ou uma funcionária que entre em licença maternidade. Esses contratos normalmente são firmados com prazo de três meses e podiam ser prorrogados por até três meses. A nova regra permite uma prorrogação agora de até seis meses, o que totalizaria então os nove meses. Messias Belo, do Ministério do Trabalho, vai explicar para a gente em que casos essa prorrogação vai ser autorizada. Secretário, vale para todos os contratos temporários? Boa noite. Boa noite. Na verdade, essa ampliação do prazo se aplica exclusivamente no caso de substituição eventual de pessoal, ao caso da licença maternidade, como você já citou. E essa medida, essa nova medida, que benefícios ela traz para trabalhadores e empregadores? Primeiro, a desburocratização. A empresa, ao contratar para o trabalho temporário para a substituição do pessoal, poderá designar o prazo completo que terá que fazer a substituição sem precisar ficar renovando a cada três meses. Segundo, garante mais flexibilidade para a empresa administrar o seu pessoal, nesse caso de substituição, podendo programar uma substituição mais ampla, o que beneficia a empresa, que não precisará trocar de empresa, não precisará interromper a substituição do trabalhador. E ao empregado que substitui, porque terá um tempo maior trabalhando naquela empresa, adquirindo experiência para ingressar posteriormente no mercado de trabalho em melhores condições. Que impactos essa medida pode ter no mercado de trabalho, secretário? Olha, primeiro nós estamos buscando aperfeiçoar o trabalho temporário, para que possamos ter, primeiro, uma radiografia do trabalho temporário. É exemplo da obrigação que as empresas de trabalho temporário terão que prestar a cada sete de agosto, como sete de cada mês, como todas as demais empresas, sobre quem contratou, quem demitiu de trabalho temporário. Teremos uma radiografia do trabalho temporário no Brasil. Segundo, ao garantir uma maior gestão, melhor gestão e mais desburocratizada do trabalho temporário, nós queremos não impedir a realização desse trabalho, mas sim permitir que ele aconteça de forma mais tranquila, mais dinâmica e possa contribuir para a ampliação do mercado de trabalho. O trabalhador temporário, quais são os direitos que assistem esse trabalhador? Eles têm todos os direitos que os demais trabalhadores, à exceção do aviso prévio e da multa do FGTS. Então, obrigado, secretário Messias Mello, do Ministério do Trabalho. E essa medida vai valer, inclusive, para os contratos temporários que já estão em vigor. E a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em cada estado, vai ser a responsável por autorizar, por analisar os pedidos de prorrogação do contrato temporário. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Os candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni têm até sexta-feira, dia 11, para fazer a matrícula nas instituições de ensino superior em que as bolsas são ofertadas. Desde a última sexta-feira, a lista dos selecionados está disponível no site do ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Para concorrer à bolsa integral, os candidatos precisam comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, e para a bolsa parcial, renda familiar por pessoa de até três salários mínimos. Para mais informações, basta acessar o site do ProUni. E o prazo para aderir à lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. A lista de espera é para os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das chamadas do programa. Os candidatos serão convocados pelas instituições a partir do dia 14 de julho. Para aderir à lista, basta acessar o site do SISU, acessar também o boletim pessoal e clicar na confirmação de interesse em participar. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. Sete dias para o fim da Copa do Mundo. Já foram 60 partidas disputadas nas 12 arenas. Um público de mais de 3 milhões de pessoas. E do Centro Aberto de Mídia, lá no Rio de Janeiro, Thaísa Dias tem as informações. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. A Copa do Mundo deve somar cerca de 30 bilhões de reais à economia brasileira, segundo pesquisa encomendada pelo Ministério do Turismo. E as micro e pequenas empresas também saíram ganhando. Cerca de 44 mil empreendimentos já faturaram 500 milhões de reais. 23 funcionários e 9 mil metros quadrados de piso de concreto produzidos por mês. Essa fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, surgiu para atender a demanda de obras relacionadas à Copa do Mundo. O dono já tinha uma indústria de lajes e viu no Mundial uma oportunidade para ampliar os negócios. Com o novo empreendimento, forneceu material para os viadutos do BRT da Transcarioca e as rampas de acesso do Maracanã. A gente já entrou na obra, começou a fornecer. E lá no dia a dia, os engenheiros foram pedindo a gente para fazer outros tipos de pré-moldado lá dentro. Com o crescimento, a fábrica hoje consegue atender demandas maiores. E tudo o que é produzido já está vendido. Parte do que você vê aqui nessas pilhas vai ser usada nas obras do Parque Olímpico, para as Olimpíadas de 2016. Para ser usado nas obras, todo o material passa por certificação. E foi pensando em aprimorar cada vez mais a qualidade do produto que José Luiz procurou o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Eu brinco, eu queria que tivesse mais, depois das Olimpíadas, mais outro evento. Vamos ter que, outro evento, outra coisa, que é para gerar emprego, porque aí fica uma cadeia produtiva. O cara vai montar um supermercado, me chama, o outro vai montar uma transportadora, vai ter obra, me chama. E o que eu faço? Eu fico sempre lendo jornal e vendo as situações. Ah, vai ter obra em tal lugar, vai crescer, vai vir uma fábrica tal. Eu vou lá e começo a procurar para ver se tem alguma coisa. Para o pequeno fornecer alguma coisa. O volume de negócios gerados por micro e pequenas empresas, apoiadas pelo SEBRAE para a Copa do Mundo, superou as expectativas. A previsão inicial era de 500 milhões de reais até o fim do Mundial. Mas a marca já foi atingida antes mesmo do fim do campeonato. Quase 44 mil empresas participaram do programa SEBRAE Copa 2014, criado em 2011. Uma oportunidade para que pequenas empresas alcançassem maiores mercados. De um lado você tem empresas como esta que serviu o Maracanã, que inovou, que ganhou qualidade, certificou. Você tem outras empresas em várias áreas que aumentaram o seu mercado. Os hostels, por exemplo. Não é só no Rio de Janeiro. Em todas as cidades brasileiras houve uma expansão grande desse tipo de hospedagem, que não tinha antes. Você tem na área de alimentação. Eu citei a barraca aqui na Praia do Futuro, no Ceará. Mas certamente muitas na Bahia, em Natal, em várias cidades brasileiras, se tornaram mais competitivas, entenderam mais o mercado. Todos esses grandes eventos, eles vêm no bojo desse intuito de aumentar a competitividade e de trazer para o Brasil grandes eventos. E com isso, alavancar a competitividade do país, beneficiar o país, trazer legados para o país para o futuro. Em Brasília, o pequeno empreendedor está ganhando mais durante a Copa. Isso pode ser visto na Feira da Torre, que fica no centro da cidade e é uma das tradicionais em artesanato da capital. A cerca de 800 metros do estádio Mané Garrincha, funciona a Feira de Artesanato da Torre de TV. A feira, que existe há quase 40 anos, virou ponto de encontros de torcedores e turistas que vêm à capital federal durante o Mundial de Futebol. Durante a Copa, a feira funciona em horário prolongado e nos dias de jogos em Brasília, a praça de alimentação chega a ter mil por cento de aumento do público. Torcedores que aproveitam a proximidade com o estádio para conhecer comidas típicas do nosso país. Como o turista argentino Fernando, que adorou churrasquinho com arroz e feijão. A mim particularmente me gusta, me gusta, é diferente da Argentina e me gusta. Nesta banca, são vendidos sorvetes feitos com frutas típicas brasileiras, como cupuaçu, bacuri, buriti, entre outras. Sabores aprovados pelo paladar dos estrangeiros. Eles provam muito o cupuaçu e o bacuri e acabam repetindo, porque gostam dos sabores, acham exóticos, né? Já a especialidade da banca da dona Varlene são as comidas típicas do Pará. Segundo ela, nos dias de jogos, chega a vender até 300 cuias do tacacá, o carro-chefe da banca. O tacacá é um produto típico do Pará, que é extraído da mandioca, o tucupi, e leva o polvilho da mandioca também, uma erva que se chama jambu e o camarão. O aumento nas vendas motivou o reforço no atendimento. Cerca de 60 pessoas foram contratadas, especialmente para o período da Copa. Eles vêm todos para cá, porque nós somos o ponto mais próximo e mais democrático do estádio. Então, aqui eles encontram o Brasil todo num só lugar. Então, eles podem experimentar comidas típicas de todo o país, deliciar com todas elas, tomar a cervejinha deles e extravasar a sua alegria ou tristeza, dependendo se perdeu ou ganhou. Fortaleza recebeu com muita animação os Jogos do Mundial. Para ajudar no transporte dos torcedores, um novo terminal de passageiros marítimo e rodovias ampliadas. Uma estrutura nova com vista privilegiada. O novo terminal de passageiros do Porto do Mucuripe está em fase final de acabamento, mas já está em operação. Esse terminal está com 93% das obras já concluídas. Hoje, nós temos a estação de primeiro mundo para receber os passageiros. Outra ação foram obras de mobilidade na cidade. Vias foram ampliadas, um túnel e uma rotatória no entorno da Arena Castelão facilitam o deslocamento dos veículos. Ainda este ano, a região vai receber linhas de corredores exclusivos de ônibus, os BRTs. A ideia é modernizar o sistema de mobilidade, o sistema de transporte mesmo da população, para que elas se sintam motivadas a deixar o carro em casa e usar o transporte público. E ao mesmo tempo, dotar as pessoas que já optaram pelo transporte público de um transporte mais confortável e rápido. Logo ali do lado, o palco de seis jogos da Copa do Mundo. E o mar de gente que foi para a Arena Castelão nos dias das partidas, seguiu num ritmo animado. Eu, 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 Brasil, Brasil, essa Copa é nossa, vai começar a fechar. Desse ponto, que fica a cerca de um quilômetro e meio do estádio, muita gente seguiu a pé. Mas para os torcedores com mobilidade reduzida, idosos e crianças, tinha esse outro ônibus que deixava na porta do estádio. Uma maravilha. Eu estava sofrendo vindo a pé. É um benefício grande para o relinho, né? Nas proximidades da Arena, lá estavam os voluntários para orientar os torcedores. Durante a Copa, cerca de 400 atuaram em pontos importantes da cidade. Na verdade, o programa, ele não acontece só aqui no Castelão. Ele acontece em outros pontos, existem outros pontos de atuação. Além disso, tem o posto médico, né? Que o voluntário também faz esse trabalho, se alguém passar mal, ele conduz. E antes, durante e depois dos jogos, uma equipe não para. Cerca de 100 catadores que fazem coleta seletiva já recolheram mais do que o previsto. Cerca de uma tonelada e meia de lixo reciclável por dia. As pessoas nos procuram, elas vêm até os catadores, entregam material reciclável. É um benefício interessante e a gente acredita que isso possa se tornar um legado para a cidade de Fortaleza em termos de coleta seletiva. A presidenta Dilma Rousseff conversou com internautas na manhã de hoje sobre a Copa do Mundo no Brasil. Pela página oficial do Palácio do Planalto, na rede social Facebook, a presidenta respondeu a centenas de internautas que fizeram perguntas. Essa é a quarta vez que ela realiza o chamado Face to Face. No bate-papo com os internautas, a presidenta confirmou que irá à final da Copa do Mundo no próximo domingo, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, para entregar a taça ao campeão. Ela ainda manifestou que a torcida pessoal é que seja para o Brasil. Sobre as obras de infraestrutura no Brasil que estão em andamento, a presidenta escreveu no Facebook que o Brasil é hoje um dos países que tem mais investimentos em mobilidade urbana, como metrôs, VLTs, veículos leves, sobre trilhos, BRTs com corredores exclusivos para ônibus. De acordo com a presidenta, todos esses investimentos ficarão prontos para os brasileiros, como os aeroportos, portos e rodovias. A presidenta também negou que o país tenha tido prejuízo ao emprestar dinheiro para a construção dos estádios para a Copa. Primeiro, segundo ela, porque foi empréstimo bancário e que será pago com os devidos juros. Segundo, porque os estádios permitiram receber o Mundial e gerar cerca de 3 milhões e 600 mil empregos. Para a presidenta, o gol mais bonito da seleção brasileira foi do jogador Davi Luiz, cobrando a falta nas quartas de final da Copa contra a Colômbia. A presidenta também comentou sobre o jogador Neymar Júnior, que se machucou na última sexta-feira na Arena Castelão, em Fortaleza. Neymar está fora do Mundial, em recuperação da lesão que sofreu na coluna vertebral. Sobre a dor que o atleta sentiu ao ser atingido por outro jogador, Dilma publicou que Neymar está aí, mesmo ferido, querendo jogar. É um guerreiro. O exemplo de resistência do Neymar vai fortalecer a seleção, fazê-la se superar. E em carta, a presidenta Dilma Rousseff elogiou o desempenho da seleção. A presidenta também enviou uma carta ao jogador Neymar e desejou forças para que ele se recupere o mais rápido possível. E vamos falar agora sobre o significado do futebol para os brasileiros. Um resumo da história da arte com os pés. É a exposição Brasil, um país, um mundo. A mostra está no Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. O repórter Leonardo Meira foi conferir a exposição na capital paulista. Sofrimento, alegria. Uma mistura de emoções regada a euforia e até religiosidade. Tudo isso faz do futebol uma paixão à flor da pele do brasileiro. A exposição Brasil, um país, um mundo, apresenta um resumo dessa história e da cultura da arte com os pés. Pai e filha aproveitaram para conhecer mais detalhes sobre o esporte. Gostei de tudo, mas em especial os cartazes da época, como eram antigas. Então ali é bem interessante saber como o pessoal se vestia na época, como era o comportamento, as propagandas. Então é algo que a gente não conhecia, que a gente não vê atualmente. É bem interessante. Eu estou gostando bastante porque eu estou vendo como era antes os estádios e a chuteira e as bolas antes. A mostra reúne objetos que contam a história do futebol dos anos 30 até hoje e também oferece interatividade. O visitante pode responder a um quiz, jogo de perguntas e respostas, para testar o conhecimento sobre as copas e ainda gravar um depoimento em vídeo contando a paixão pelo esporte. É muito gratificante no final de cada visita guiada, de cada público visitante, você ter esse feedback das pessoas e superar a expectativa. Não só abordar o tema, a bola, mas sim os outros temas que a gente está abordando aqui, o que o futebol move. Além de chuteiras e camisas de times de futebol, a exposição também mostra o reflexo de cada época no universo dos gramados. Esses painéis apresentam a influência da moda no uniforme vestido pelos craques dentro de campo. Dá até para escrever nessas camisas uma mensagem de incentivo para a seleção. A programação também inclui bate-papo com campeões mundiais. A visita guiada em São Paulo teve a presença de Clodoaldo, tricampeão na Copa de 70. A ideia é manter viva a memória das seleções que ajudaram a consagrar o Brasil como o país do futebol. Eu acho muito gratificante você estar novamente em contato com esse público, contando um pouquinho daquela história que eu ajudei a construir, logicamente, com tantos outros atletas do país. Então é história, é muito bonita você voltar a reviver tudo isso que nós estamos vivendo aqui nessa exposição. Ele tirou muitas dúvidas até de interno do pessoal da seleção, como é o ambiente, o material que se usava, a bola, a chuteira, o próprio fardamento, valeu muito a pena. A mostra fica na capital paulista até o dia 15 de julho. Mais informações no site da exposição na internet. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa noite para vocês. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. A gente termina com imagens da exposição Brasil, um país, um mundo, que mostra o significado do futebol para os brasileiros. A exposição itinerante vai passar por cidades que sediam o Mundial. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Olha lá. E a TV do Governo Federal E aí matemática com a gente aqui na NBR.